Salve galera, beleza? E se olha aqui na hora com mais um vídeo No vídeo de hoje galera, eu quero comentar Umas coisas muito boas Que vocês estão fazendo por mim Se você curtiu, gostei Compartilhe o vídeo com seus amigos E clique no sininho para não perder novidades É o seguinte galera Vocês estão me ajudando bastante Por parte dos meus vídeos E de agora em diante Eu vou estudar bastante Para fazer as edições Dos vídeos, beleza? Eu estava olhando galera Um vídeo bem da hora Uma videoaula no caso Do Adobe Premiere E a edição de vídeo galera Não é bicho de sete cabeças Se eu pegar vários vídeos E ir fazendo Eu aprendo no piscar de olhos Beleza? Eu sei que muitos de vocês estão querendo Engajamento nos vídeos Como edição Roteiro Thumbnails E tudo mais Eu sei que o meu canal Está começando agora Isso é fato Mas Eu quero dar um conteúdo De qualidade para vocês Beleza? Que é o correto A se fazer E também Agradar Vocês também Compartilhe vídeos bons De alta qualidade Esse é O foco do canal De agora em diante Beleza? E também Tinha falado Que ia tirar Um quadro do canal Que era Ou arrebentando os clássicos Ou Só os clássicos Mas galera Muitos de vocês Falou aqui embaixo Nos comentários No youtube E no instagram Para me continuar Com esses dois quadros Beleza? No caso Vai ter três vídeos Por semana Daí Vai ser O arrebentando os clássicos Na quarta-feira O sol Os clássicos Na sexta-feira E o Ressori responde No sábado Muito obrigado A todos Que estão Mandando mensagem Aqui embaixo Nos comentários No instagram Me apoiando em tudo É o que eu estou querendo Galera Quero fazer O possível Para me Agradar você Deixar vocês Bem Animados Nos meus vídeos Beleza? E também Queria que vocês Ativassem o sininho Das notificações Para vocês Não perder As novidades Porque tem muitos De vocês Que se inscreve E não ativa O sininho E perde as notificações Principalmente Galera Nas lives Nas lives Vai ter Duas lives Por semana Que é na segunda E na quarta Na segunda É live De Gameplays Competitivos E na live De quarta-feira É live De De hardware Beleza galera? E também Por parte De thumbnails Tem um inscrito Que está fazendo Para mim Mas Eu pretendo Aprender A fazer as thumbnails Por conta própria Pegar as dicas De vocês De vocês Me falam Vou até fazer Cursos também De thumbnails Também Que é o foco Do canal Que o Youtube Ele Ele analisa Os vídeos Por thumbnails E isso que vai ocorrer Beleza? E também Outra coisa É a parte de roteiros Todas as vezes Que eu vou fazer Vídeo de jogos Graças Galera Vai ter roteiros Para esses vídeos E esses roteiros Vai ser Editado No caso E também Vai ser decorado Até pegar o jeito Lendo 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 Para poder Pegar o macete Para poder Fazer as coisas Fechou? É que agora Galera O meu canal Está no começo Mas Eu vou fazer De tudo Para melhorar Que é O meu forte De agora em diante É tipo Um desafio Que eu estou fazendo Para mim mesmo Fazer Coisa Da hora Para vocês Fechou? Então é isso Galera Mais novidade Eu faço outro vídeo Para vocês Atualizado De tudo Que eu pretendo fazer Graças Galera A vocês Inscritos Que Me Deu muitas dicas Até uma inscrita Ligou para mim Ontem Para falar Sobre Esse caso Graças A ela Eu Caí na cachola E caí na real Beleza Então é isso Galera Vou ficando Por aqui Os usuários Que pretendem Dar digas Me ajudar Entra em contato Comigo no Instagram Que lá Eu respondo Você de direct Beleza Vou ficando Por aqui Obrigado Por ter assistido Até o próximo vídeo Aguardo Por novidade Por novidade Tchau 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 Tchau